Pra galera que tá iniciando, qual você acha que são as melhores alternativas pra iniciar no marketing digital, né? Olha, eu gosto bastante... é que tá, né? A maioria das pessoas não tem capital pra começar. A maioria das pessoas, às vezes, não tem nem R$197, R$297 pra comprar os cursinhos baratos que tem aí no mercado. O que que acontece? Eu sempre vou recomendar as pessoas começarem prestando serviço de alguma forma. Como gestores de tráfego, como copywriters, pra quê? Pra você ganhar experiência, ganhar know-how. O primeiro passo, na minha visão, pra pessoa ter resultado no digital de verdade é ela aprender as habilidades. Na minha opinião, o que eu já vi... Opinião não, baseado nas coisas que eu já vivi, de grandes players do mercado, né? Grandes lançadores, grandes experts. Todos eles têm conhecimentos intermediários sobre todas as partes do processo. Eu consigo sentar, por exemplo, com o Paulo Marçal e conversar de tráfego com ele. Ele entende de tráfego. Ele entende de copy. Ele entende do que tá acontecendo, de cada etapa, de cada processo. Ele sabe. Ele só não vai aplicar porque o capital dele tá em outra coisa. Ele é bom em outra coisa. Assim como grandes estrategistas. A maioria dos estrategistas começou como gestor de tráfego. Eu penso, por exemplo, que aquilo que você não conhece te domina. Por exemplo, eu sou um lançador, eu faço lançamentos e eu não sei nada de tráfego. Você vai contratar um gestor de tráfego e ele pode acabar com o seu lançamento. Porque ele não tem o conhecimento. Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo é você ter a sua base, ter uma renda que vem assim ou sim através da prestação de serviço. E a prestação de serviço é muito simples de fazer. Pode ser para negócios locais, pode ser para infoprodutores, não importa. Mas ganhar um valor fixo para você ter uma renda mensal. E aí, você pega essa renda. Você pode fazer que nem eu, por exemplo, que foi o mercado de afiliados. Que é uma coisa que você pode começar sozinho, por exemplo. E, por exemplo, pegar esse dinheiro que você ganha nos negócios locais e investir no mercado de afiliados. Para ir se preparando nos infoprodutos e logo, logo rodar um PLR, alguma coisa assim. Porque senão você vai acabar se frustrando. Eu gosto sempre de começar através da prestação de serviço. Tanto que, por exemplo, em alguns cursos que eu já tive contato, de coisas de escala, por exemplo. As pessoas falam, beleza, você quer escalar? Ok. Mas, cara, pega uns clientes de negócio local aqui para você ter dinheiro para você investir. É uma coisa que faz muito sentido fazer como eu comecei e como eu recomendo que as pessoas comecem. Para que elas comecem de uma forma coesa. E, claro, sem jogar os pés pelas mãos. De fato, com uma renda consistente, concisa e consiga realmente construir uma base. Show. Legal. Você comentou aí uma frase que eu queria que você desenvolvesse mais em cima dela, que é bem legal. Que é lançamento não se faz, se constrói. Por que você fala isso? Quais foram as experiências que te levaram a pensar dessa forma? Tchau. Tchau. Tchau.